Noel Noel Rosa Então esse mundo do filme que acontece dentro da tela Ele, por mais que pareça com a verdade, na verdade, ele não tem nada a ver com o nosso mundo real Por que eu falo isso? Imagina que se eu for contar um filme, a vida de um personagem que tem 50 anos Vou contar a vida dele Se o mundo do filme fosse igual ao mundo real que a gente vive aqui Vocês iam levar 50 anos assistindo o filme A vida de um personagem que leva 50 anos ia ter que levar 50 anos passando o filme Para ver toda a vida daquele personagem Mas na história, o que a gente faz? A gente vai contar só o que interessa A gente vai fazer cenas, criar cenas que interessam para a gente O que não interessa a gente não precisa mostrar Precisa contar Senão vai ficar chato o filme Ou não precisa também porque não faz muita diferença para a nossa história Eu acho que ele vai mostrar como foi a vida dele Quando ele nasceu, como ele cresceu Mostra todos os detalhes da vida dele As músicas que ele fez, todos os detalhes de um filme Ah, muito bem Eu, Rosa, tive um impacto muito difícil Naquela época de 1910 Não faziam cesareanos E tiraram o bebê com fé E por causa disso teve o queixo quebrado Professor Ele também foi vítima de tuberculose E sempre amou a música Em apenas uma década Compôs mais de 200 canções Recém-nascido Que não tinha nome Sua mãe se chamava de Maria Rosa Como que o seu pai O pai dele era chamado de Mário Rosita A mãe não queria que fosse Mário Rosa E teve uma ideia que botou o seu nome de Mário Rosa A, E, A, O, W, 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 na cartilha da Juju Juju, Juju A, E, A, O, W, 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 na cartilha da Juju Juju, Juju Sabe quando é de somar? Sabe até multiplicar Mas minha divisão sem rasca Outro dia fez um feio Pois partindo o queijo Eu meio quis me dar somente a casca A, E, O, W, 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 na cartilha da Juju Juju, Juju Agora ela olha pro pai com cara de mal e diz não E aí a Mário está fazendo animação na cabeça dela Parece o seu Nessa escola aqui eu estou bem feliz Porque eles ouviram Noel Rosa Já estudaram, já leram a história Eles estão bem preparados pra isso Então a gente tem dúvidas Então é por isso que ele tem aquele problema no queixo Então eles estão estudando tanto a história dele Quanto a parte visual também Ah, deixa a gente desenhar aquele gramofone Então eles estão preparados A pesquisa foi visual também Ele tinha assim Nas figuras que eu fui olhando Ele tinha a cabeça maior do que o corpo Um pouco Porque Estava difícil pra ele nascer Eles teve que usar um negócio lá Que colocou na cabeça dele pra ele nascer Vou botar uma faixa amarela na coluna dela E vou falar pra pendurar na entrada da favela Ré, Mi, Ré, Fá, Sol Estou desenhando a parte que o Mi O menino ele está na rua Num banquinho Tocando Aí aparece a Passa a Juju Que Ele olha pra ela Aí depois para um pouco de tocar Aí ele olha Aí aparece a mãe dela Ele toca assim um pouco Assim olha Aí começa a tocar de novo 1, 2, 3 e 4 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 2, 3 e 5 A CIDADE NO BRASIL